O Algarve poderá vir a sofrer de forma significativa os efeitos das alterações climáticas nos próximos anos. Um estudo realizado pelos municípios da região, em parceria com especialistas de todo o país, alerta que até ao final do século a subida do nível médio do mar será de um metro, ao mesmo tempo que a época crítica de incêndios será de seis meses em vez dos atuais três meses. No Algarve, a mortalidade associada às vagas de calor pode aumentar 7% até ao final do século. Esta é uma das principais conclusões do plano de adaptação às alterações climáticas apresentado pelos municípios da região. De acordo com o estudo que contou com especialistas de todo o país, imagens como estas serão cada vez mais comuns, já que a temperatura vai continuar a subir e a época crítica de incêndios duplicar. Projetamos que no final do século, em vez de três meses, tenhamos aqui no Algarve seis meses com condições favoráveis à ocorrência de fogos florestais. O estudo apresentado na Universidade do Algarve não traça apenas cenários e apresenta soluções. No caso dos incêndios, mais do que meios de combate é preciso repensar a floresta. Se nós tivermos um coberto vegetal mais diversificado, zonas de clareiras, sistemas agroflorestais e outro tipo de coberto vegetal, podemos, de facto, diminuir bastante a ocorrência de fogos florestais. Outra das preocupações prende-se com o nível médio da água do mar, que no pior dos casos poderá subir um metro. Quarteira e faro serão as zonas mais sensíveis e, em algumas situações, a alimentação artificial das praias não será suficiente. No caso da Ilha de Faro, por exemplo, será muito difícil conseguir manter, realimentar as praias e as dunas, de forma a conseguir proteger durante os anos a vir as habitações e as estruturas que existem na Ilha de Faro. Sinalizadas as principais vulnerabilidades, caberá a cada município procurar verbas para definir prioridades de intervenção. Este plano será apresentado, obviamente, ao Governo, para que as dotações orçamentais possam ser conseguidas em termos de prioridades para começarmos a trabalhar para mitigar ou eliminar os riscos que estão associados. Se nada for feito, os recursos hídricos também estarão comprometidos, já que, de acordo com este estudo, a diminuição da água da chuva pode chegar aos 25%. Obrigado.